Mmentation of Death No próximo bloco, o sonho de ter outra profissão. O flanelinha que tenta ganhar a vida no ringue. O pedreiro que quer ganhar dinheiro como galã de cinema. E a história de seu Jorge, o borracheiro que virou cantor de sucesso. Depois dos comerciais, bebem muita coisa. O Brasil, aqui no Profissão Repórter. Axé! Como o projeto que aumenta a licença maternidade para seis meses pode afetar a sua vida? E também os gols de Vasco e Flamengo e o reconhecimento da pista de Interlagos. O Jornal da Globo começa logo depois da edição especial de Profissão Repórter. Operação Detona Preço Auto Shopping Piraporinha. Se você estava esperando uma boa oportunidade para trocar ou comprar um carro, a espera acabou. O Auto Shopping Piraporinha detonou os preços. As parcelas estão a partir de R$ 299,00 para o Celto 1.0, R$ 399,00 para o Palio 1.0 e R$ 499,00 para o Gol 1.0. Corra para aproveitar. Mais de 1.500 veículos em oferta. Operação Detona Preço Auto Shopping Piraporinha. De 19 a 21 de outubro. Avenida Piraporinha, 1280 São Bernardo do Campo. Um filme que só de lembrar, você não para de errar, não é? Então, se você quer se divertir muito, não perca Super Bad. É hoje. É 10h33. O que? Ela não tinha. O filme sensação de bilheteria nos Estados Unidos. O mesmo cara que nos trouxe o virgem de 40 anos e ligeiramente grávidos. Super Bad. É hoje. A comédia do ano. Sexta nos cinemas. Pessoal, estão abertas as inscrições para o vestibular das faculdades da Anguera. Depois que eu entrei aqui, eu me destaquei no trabalho. É isso aí. Aqui, nas faculdades da Anguera, você tem professores qualificados e com experiência de mercado. Sabe o que é? Aqui eu encontrei horários especiais. Facilitou a minha vida. E o melhor é que eu posso pagar. Entre no site. Mas hoje mesmo. Faculdades da Anguera. Seu projeto de vida. Essa aqui. SP na mesa. Qual a comida que melhor representa São Paulo? Vamos escolher juntos. Toda terça-feira no SBTV 1ª edição. Conheceremos a história e as receitas da maravilhosa culinária paulistana. Assista e vote no seu prato preferido. As urnas estarão espalhadas pela cidade de São Paulo. Ou se preferir, vote pelo site. Oferecimento Soia. Toda comida pede todo dia. Ué, por que você está fazendo a cama no sofá? A gente não brigou? É que eu perdi o feirão Volkswagen. O quê? Eu não acredito, Arnaldo! Hoje você não dorme comigo. Viu? Volsit. A partir de R$ 24.790, com taxa de R$ 0,20 ao mês e kit 20 anos grátis. Voxit. Com parcelas de R$ 399 e entrada somente para março de 2008. Somente neste fim de semana. Feirão de fábrica em toda a rede Volkswagen. Vai ser dada a largada. Faltam três dias para o grande prêmio do Brasil. A decisão da temporada 2007 do Mundial de Fórmula 1. E não sabia que o que o que ele ia me fazer com a rede? Faltam quatro. Vão. Vão vão. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri